Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18. Essa é uma história incrível. Quero dar a você um rápido histórico do que a Bíblia fala sobre esses homens. Daniel 1, 17 nos diz que eles eram judeus piedosos a quem Deus havia dado o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Daniel 2, 49 nos diz que esses homens, juntamente com Daniel, tinham sido nomeados para posições de autoridade na província de Babilônia. E devido à posição deles, eles provavelmente desfrutavam de muitas coisas que não só os judeus, mas também a maioria dos nativos não desfrutavam. No entanto, um dia a situação mudou. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e decretou que todos deveriam prestar culto a essa imagem. E se alguém desobedecesse, seria queimado numa fornalha de fogo ardente. Porém, a Bíblia diz que os três hebreus não adoraram a imagem de ouro e quando foram levados gente do rei para explicar o porquê não adoraram a imagem, o que lemos acima foi a resposta deles a Nabucodonosor. A coragem e a audácia deles fez com que Nabucodonosor, antes de jogá-los na fornalha, aquecesse sete vezes mais a fornalha. Porém, o final da história é extraordinário. Deus livrou aqueles hebreus da morte. Quando eu leio essa história, sinto muitas vezes que ela se parece muito com a história da nossa vida. Quantas vezes, por sermos fiéis a Deus, as fornalhas da nossa vida são aquecidas sete vezes mais. Isso é real. Porém, quem acredita no verdadeiro Deus e confia inteiramente em suas providências, nunca estará sozinho. Benjamin Franklin disse, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara é que faz a diferença. Albert Einstein escreveu, a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. O que você precisa saber hoje é o seguinte, o nosso caráter não é feito na crise, ele é só demonstrado. As crises e as provações sempre revelarão o melhor e o pior que existe dentro de você. Não sei qual a fornalha que você enfrentará hoje, ou qual fornalha você já está enfrentando em sua vida, mas uma coisa eu posso afirmar com segurança. Deus nunca vai abandonar aqueles que são fiéis a Ele. Então segure firme nas mãos de Jesus, e Ele te sustentará em todas as suas fornalhas. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado por que o Senhor nos sustenta em meio às mais fortes fornalhas da nossa vida. Obrigado pelo exemplo desses três hebreus, que foram fiéis, que não se renderam à adoração àquela estátua, e que manifestaram sua lealdade para o Senhor. E mesmo que Nabucodonosor tenha aquecido sete vezes a fornalha e tenha jogado-os dentro dela, o Senhor estava com eles no meio da fornalha. Ó Deus, quantas fornalhas estão sendo reais em nossa vida. Mas queremos te pedir que o Senhor não nos abandone sozinhos no meio dessa fornalha. Que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos dê total segurança e total certeza de que mesmo que a fornalha seja grande demais, o Senhor nos libertará dela. E o Senhor nos dará a bênção que precisamos para continuarmos sendo fiéis ao Senhor. Que essa seja a certeza da nossa vida nesse dia. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.